...altivez, arrogante, você poderia ser como muita gente é, e você não optou por esse caminho. Essa essência você não perdeu graças ao quê, Viana? Eu acho que graças a... de onde eu vim, né? Eu vim de uma família muito pobre. Estava até falando hoje, em outra entrevista, que há quatro anos atrás, eu... Quatro anos atrás, Blumão, eu estava tirando leite de vaca ali numa vacarinha em Taitinga. E as coisas, quando a gente consegue as coisas com muito sacrifício, a gente valoriza mais, né? E eu sempre tento valorizar, sempre tento nunca perder essa humildade, e com certeza nunca vou perder, porque eu acho que o artista, quando ele perde essa humildade, ele se distancia do povo, né? Quem paga o nosso salário é o povo, e a gente nunca pode perder, não. Nunca pode perder a humildade, porque a partir do momento que você perde a humildade, e passa a ser beijo, o povo vai se distanciar naturalmente de você. Manter-se no sucesso com humildade é complicado? É difícil. É complicado. É complicado. Manter-se no sucesso com humildade, porque a humildade tem que mudar tudo na sua vida, né? Desde que você veste, come, do que você pode alcançar, né? Muda completamente a vida do cara. Você tirava, você estava, é, é, tirava leite de vaca, teu nome é Tiá não, não é Tiá não, é... Ordenhar, né? Ordenhar, é isso? Você ordenhava as vacas, né? E aí, no outro dia acorda um cantor nacional. Verdade. Vestia roupa de 10, de 12 reais, veste agora de 50, 70 aqui, faz a mesma função, mas que tem a marca, né? Verdade. E aí, como é que você, assim, um caba-mato de sal, você diz pra mim, Lobo, eu sou matuto. Eu sou do mato, sou matuto. Aí, como é que um cara simples, né, da vida simples, vive na simplicidade, na humildade, da noite pro dia, vê todo esse banquete, essa riqueza, não se perdeu, né? Isso me impressiona em você. Você não abandonou suas raízes. Porque tem gente que mora num bairro, quando vai, quando se forma, não, eu nunca morei na Rosalina. Ah, eu nunca morei não sei aonde. Eu nunca morei na Lagoa do Urubu. Já tá. Eu nunca morei, você mesmo, nunca morei em São Gonçalo. Não. Você não. Ê, de Iracema pro mundo! Eu faço questão, faço questão de dizer que nasci no Icó, direto do sítio São Totonho, no Icó, e criado em Iracema, eu tenho um orgulho. Tenho um orgulho da minha terra. Amo demais, Iracema, amo Icó. E acaba, acaba, tem que continuar, tem que continuar com essa humildade, porque a gente engrandece também muita cidade, né? Falando bem sempre da cidade. E o povo da cidade passa a gostar cada vez mais da gente. Como foi que aconteceu essa grande explosão do Viana? Isso foi uma surpresa, aliás. Você, até um tempo, era tido como uma zebra. Não, ele é a zebra. Doidinho, né? Ele é um doidinho, a zebra. Apareceu aí, ele é a zebra. Não vai durar muito tempo, né? Ontem eu vi um rapaz, estava na oração ontem, que eu sou evangélico, estava com o pessoal, aí uma pessoa disse, rapaz, passaram tanto na frente da igreja do fulano, dizendo que não durava seis meses, já está com seis anos, e o homem está com um rebanho que está durando do outro lado. Então, quanto mais se persegue aquilo que Deus abençoa, parece que a coisa cresce mais, não é, Júnior? Você foi muito perseguido, não foi? É assim, a prova disso. Quando eu comecei lá em Iracema, até que o meu só foi lendo, acho que está aí fora, que era o meu tecladista, quando eu comecei lá, Lomão, eu cheguei na cidade, na cidade de Iracema, e fui fazer uns forrós, e fui na casa de alguns caras que já faziam eventos lá, e perguntei, mas tu faz qual data aqui, qual dia que tu faz? Ele disse, mas eu faço no sábado. Eu disse, então pronto, eu não vou fazer nenhum sábado, vou fazer só os domingos. Vou fazer um forrózinho ali nos domingos, e comecei a fazer os forrós nos domingos, só com um teclado, tinha vindo aqui em Fortaleza, na Pinto Pereira, tinha comprado tecladinho, putei debaixo do braço, fui e falei, meu sorró. E começou a crescer o negócio, eu comecei a colocar 500, 600 paguantes, todo domingo. Aí o cabra... Em um lugar que não tinha tradição para nada. Não tinha tradição de nada. Aí o cabra já cresceu, o olho já disse, não, agora você vai fazer o sábado, deixa que eu faça o domingo. E eu digo, então pronto, vamos e graças a Deus, continua dando certo, do mesmo jeito, tanto no sábado como no domingo. Você já sentiu vontade de desistir? Não, nunca, nunca. Sempre tive muita fé. Você fala muito em Deus, no seu show você diz, Deus meu guia, Deus meu guia, Deus meu guia. Você é um homem espiritual ou religioso? Não, eu não pertenço a nenhum. Ou é um homem de fé? Só tenho fé em Deus demais. Tudo que eu vou fazer, às vezes o pessoal diz, não, não dá certo, não dá certo, eu digo, dá certo, se Deus quiser vai dar certo, e acaba dando certo. Ô Júnior, você acha que, você criou um novo estilo, uma nova tendência, você tem, nasceu um novo segmento, você inovou, você trouxe valorização para os paredões que não tinha até então, porque você tem uma parceria muito forte com os paredões, né? Os paredões, os tonos de carro, quem tem um som automotivo, quem tem um paredão, o som automotivo lhe valorizou muito, lhe valoriza muito, lhe endeusa muito, engrandece demais do seu trabalho, né? Como foi o primeiro trabalho, o primeiro CD, você lançou, aí, então, eu vou para um paredão, ou foi uma coisa natural, o vento foi levando, foi soprando? Na verdade, foi pensado, sim, no paredão, é, a gente gravou o primeiro CD com a caixa alterada, com esse médio batendo forte, e logo no primeiro CD da gente, já caiu logo no gosto do povo, a galera começou a escutar, quem inventou isso, quem criou isso? Na verdade, quem criou, quem criou isso, foi o Robson, né? que criou, a lagosta, já nas antigas, já tocava com aquele médio alterado, na caixa, lagosta bronzeada, e, aí a gente foi, começou a gravar CD para o paredão, usando sempre o médio, o médio alterado, depois a gente começou a destacar muito a sofona, e com o tempo, foi surgindo o repique, ninguém usava, e a gente começou, a gente, a gente colocou o repique no, no shot, porque não tinha, você que inventou esse negócio? a gente inventou sim, no shot, faz aí, tá, tá uma base de shot aí, faz só para vocês entenderem, olha, base de shot, quando o cara entrava no shot, aí entrava a sofona, aí, eu chamei o cara de vé, vamos fazer diferente, vamos botar o repique, entrando o repique, cara de vé quem é? é o meu baterista, baterista, é o baterista, agora, tá doente do joelho, adoeceu, coloquei outro baterista, mas não, eu tirei ele da banda, não, você vai ficar na banda, deixei ele, o professor, não toca mais o cara de véu, ainda toca ainda? ainda toca, ainda toca, percussão, botei dois percussonistas, ele e outro, tem a percussão, mas enquanto ele vai lá, na bateria, dá um gászinho ainda, é de vez em quando, rapaz, vamos fazer assim, vamos fazer assim, a cara dele dizer, não tá dando certo assim, não pode corra trouxa não, toca o ré, faça assim, é porque o seu forré é muito reto, muito feijão com arroz, não é? É, feijão com arroz, tem que mudar, tem que incrementar, dá breque, muito swingado, a banda é forrozeira demais, agora, eu percebi uma coisa, no seu último show, a impressão que tem do som agora, é que você tem, duas sanfonas, três sanfonas, tem outra sanfona, que além dessa aí, ou uma como base? só o tatá, e agora eu coloquei um teclado, um teclado, que dá um preenchimento, realmente preencheu, preencheu muito o som, não é? Verdade. Qual foi o primeiro sucesso do Vianna? Rapaz, a primeira música da gente, assim, que fez uma zoadinha, bota aqui. Pra cá, tatá. Vem pra cá, tatá. Tatá, fica ele perto do outro microfone, vê se tá, vê se daí, vê, olha aí. Tá bom aí? Logão, a primeira música que fez uma zoadazinha com a gente, foi... Zoadazinha, ele é modéstico. É o Motel Calango, que até depois, Pé de Ouro aí, gravou, pegou os direitos da música, que é do cara lá do Rio Grande do Norte, ele pediu pra me colocar no repertório, é mais grande assim, Eu... Deixa eu tirar aqui. Eu vendi o meu carro, o Motel disfarçado, a onda agora é fazer amor no mato. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, ninguém tem que ficar. Vianna no Expresso. Aí depois veio o que, Vianna? Porque você também incrementou o negócio. Depois veio. Eu acho interessante, quando você disse, eu não canto, eu budejo. É, é porque a concorrência, eu acho que um doido desse, não sabe nem falar, não sabe dançar, é história, entendeu? Você criou, colocou o repique no negócio, deu destaque na sanfona, já pegou o negócio alterado, que já tava de um bom tempo, despertou isso de novo, trouxe com a nova roupagem, tem uma voz swingada diferente e criou uma dança, meu irmão, como é que pode isso? Uma dança. Que dança toida é aquela? É, rapaz, é feia a dança. É feia, mas todo mundo quer dançar. O pessoal gosta. Os caras lá, só estão tudo rodando agora, fazendo assim. Quem foi que inventou aquela dança? Você? Eu mesmo que inventei. Inventou a dança. Não é a sua marca, não é? É a marca do Vianna, agora é a dancinha. A dancinha, porque o Filipão... O Filipão não inventou, né, com a mão assim. A dança também, o Claudinho Bucheja também, o Tony Guerra também, tinha uma dança, tinha uma dança. Tinha uma dança também. Tinha uma dança na cara, cheirando não sei o quê, né? E você inventou a dança. Como é o nome daquela dança ali? Rapaz, é a dança do Vianna. A dancinha do Vaquêntone. A dancinha do Vaquêntone. A dança do Vaquêntone. Segundo sucesso do Vianna. Rádio Expresso. Tudo puta. Você pode tocar? Pode. Vai, Altão. Tudo puro, né? Tudo puro. Tudo puro. Albertinho, Mostraram o vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor Dentro de Lavan Mostraram o vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor Dentro de Lavan Tudo puro. 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 Rapaz, foi um sucesso imenso, né? Foi. Tocou muito nos paredó, galera. Do Carnaval. De que é essa música? É minha composição. Você era o cara do Rafael Besson? Ele cantou também. Ele pintou. Essa música a gente tinha acabado de gravar o CD. Eu gravava o meu CD sempre lá na casa de show que eu tinha rendado aqui. Hoje é minha lá. É no F1 do clube lá em Iracema. E a gente gravava a banda tocando em um paredão de lado. A gente tocando no paredão. E eu tinha ido em casa tomar um banho. E no caminho eu vinha fazendo a música. Quando cheguei o menino já tinha até desligado tudo. Eu digo, macho, eu fiz uma música no caminho. Vai estourar. Aí cantei o menino. Não dá certo. Bora, vamos botar. Eu coloquei. Não foi da data. Tem que ter uma negada aqui que diz que não vai dar certo. Não dá certo. Os caras estão com preguiça. Não é que vai se embora. Mas é sempre bom quando alguém diz que não vai dar certo. Porque estimula você a continuar e a provar que dá certo. Verdade, verdade. Viana, você hoje não é mais só a realidade do Ceará. Você é a realidade do Maranhão. São Paulo abraçou você de ponta a ponta. Eu estou sabendo que você vai fazer agora 26 shows em São Paulo. Aí o povo diz assim. Ele é pior do que o Dedinho Gouveia quando era estourado. O Dedinho fazia três shows. Ele faz cinco na noite. É como ele vai aguentar. Ele não vai aguentar. O empresário vai matá-lo. É não sei o quê. Aí só sobra o próprio empresário. Vai matar o cantor. Vai matar o cantor. Vai matar o cantor. Em dezembro os caras do Dedinho mandavam mensagem no WhatsApp e ligavam para o Clóvis. Mais 48 shows. O Neto da Mala. Tu está doido? Tira esse show. Vai matar o cantor. Para que é tanto show. E esse pique, essa sua energia, essa adrenalina. Tem um ditado que diz assim. Faça tudo o que você faz. Faça com amor. Que tudo o que você faz vai sair perfeito. Então a dedicação que você tem para o forró é o seu maior gás, o seu oxigênio. É sim, eu tenho. Me dedico 100%. Os meninos perguntam se eu sou de ferro. Porque termina as duas festas aí eu saio correndo. É, bora. É verdade. Eu leio a companhia e sei que você é doido. E os meninos, rapaz, bichar de ferro. Não cansa não. Graças a Deus, tem muita força. A força de Deus. Você está com uns 30 ou alguma coisa? 31. Vou completar 32. Agora eu vou matar 3 porcos lá em Nascimento. 5 carneiros. Você gosta de comer um porco, né? Só me chama para comer porco. Toda semana lá em casa. É um pouquinho. Eu mato e é uma banda. Lá para a mãe e a banda lá para casa. E a gente está. A família toda mora lá? A minha família todinha hoje. Eu tenho a rua todinha lá. Toda a família, todo mundo mora. Graças a Deus, um dos sonhos que eu tinha era de um dia poder juntar a minha família toda. E graças a Deus hoje... E os seus irmãos trabalham com você, né? Todos, todos trabalham comigo, as minhas irmãs. Eu mudo na vila. Passou necessidade do alimento, a fome? Passei fome. Passou fome? Eu passei fome. Mas o meu pai é ex-presidiário. Eu nunca contei essa história para ninguém, mas estou contando agora aqui. O pai foi preso aqui no Paulo Sarazá. Passou 10 anos preso. E eu tinha 14 anos, morava no Icó. E o pai... Eu estou percebendo que você falando disso, parece que é um... Não, chega a dar com você. Não, chega a dar com você. E o pai ligou para mim e perguntou se eu tinha coragem de vir morar aqui em Fortaleza. Lá na Itaitinga com ele. Na colônia na Agrícola. E eu não pensei duas vezes. Vou e vim morar com ele aí. A colônia é onde ele estava preso? Estava preso. Ainda morei em 7 anos com o pai ali na colina Agrícola. E você então... Isso é permitido? Você pode ficar com a pessoa lá? Pode, porque o pai estava de regime de São Paulo Sarazá. Eu estava tomando conta dos presos da colônia na Agrícola. E você foi morar junto com os preso? E eu fui morar com o meu pai, sim. Com os detentos? Com os detentos, o pai que tomava conta de todos lá. E eu vim porque no Icó é difícil. A minha mãe tinha 4 filhos para dar de comer, né? E a gente já passou fome, sim, no Icó. A mãe pagava aluguel, era gás, energia, água e tudo. E eu vendo a situação de mãe, eu disse, não, não. Vou ter que trabalhar. E ganhei o bem do mundo atrás do trabalho. É desde os 14 anos que eu vivo aí, batalhando, trabalhando. Já trabalhei em cerâmica. Essa cerâmica dos Tavares eu trabalhei há 10 anos. Trabalhando o dia todo dia. Quando era de noite, ainda ia para a vacaria, carregar merda de gado. Você carregou muito saco de merda de gado. Mas a merda está sendo aqui. No rego. No rego. Merda quente de gado. A galera de Itaítica, sabe? Hoje eu estava vindo ali, estava escutando o teu programa. E eu vi muita gente ligando de Itaítica. A galera lá gosta muito do Viano. Inclusive tem dois filhos mil, né? Que moram ali por perto. E eu vi a galera, todo mundo ligando aí, pedindo as vozes do Viano. Eu saio dessa história. Morei 10 anos ali em Itaítica. Todo mundo ali sabe. Eu trabalhei muito tempo na cerâmica. É uma surpresa, porque assim, poxa, o cara morou 10 anos aqui. Ninguém sabia que esse cara ia ser cantor. E um cantor famoso no Brasil, né? Sair dos sacos de... É coliforme fecal. É, era tudo animal. Você carregava tudo isso aí por quê? Era na hora que limpava o animal? Como era isso? Não, porque geralmente as vacarinhas vão acumulando, né? E você limpava a merda do gado. A merda do gado. Tem uma hora que a gente trabalhava de bota dentro dos currais. Mas a bota tá lá, na merda. Aí tem uma hora que a gente tem que limpar. Tem que deixar, porque os curraus são todos... Todos feitos o calçamento. Higienizado depois. É. A gente ia tirar, passava a noite toda carregando, colocando em cima do... É o esterco chamado, né? Não, lá era... A merda mesmo. A merda mesmo é mole. Não era o esterco. O esterco eu já carreguei muito também, mas... É diferente. Você foi estivador, então? Não, praticamente, não ou não? É. Carregou tudo, tá? Carreguei tudo, fingido tudo, né? Então, cara, assim, esses dez anos ele preparou pra vida, né? Porque quando você olha pra trás, você sabe de onde saiu, não é, Viana? Verdade, verdade. E não esquece que foi lição pra sua vida também. Não esqueço nada. Se você fosse hoje dar uma recomendação pra esses jovens que imitam você, tem tantas bandas agora imitando você, na mesma pegada, na mesma pisadinha, no mesmo jeito que você, você hoje é sucesso. O que que você recomendaria pra esse povo? Eu recomendaria que confie muito em Deus, tenha fé em Deus e trabalhe que uma hora chegue. Uma hora vai chegar a sua hora. O segredo é que eu quero trabalhar muito. Tanto que essa semana a gente tava lá no Maranhão fazendo drobada lá de 800 quilômetros, né? Tá, tá, 600. E eu cheguei no hotel, dois dias sem dormir, Juninho caiu em cima da cama e disse, não, levante, vamos, 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 vamos aqui, vamos gravar cinco músicas novas pra soltar, mano. Vamos, e ele, não, eu tô morto, não, bora, chama os meninos, bora, todo mundo cansado. Fui, cheguei lá na cidade, pedi pro coordenador, macha, aluga um som aí, um gerador, vou gravar esse CD. E você tinha até me mandado essa música aí do Dubai, e a gente foi, coloquei e gravou esse CD. Vamos ouvir a música agora? Bora. O Viana tem, assim, uma identidade muito forte, não só com a galera de som, mas hoje todas as camadas sociais, é pobre, é rico, é, enfim, as etnias, todo mundo ouve você e gosta de sua simpatia e da música. Tem gente que diz que você não canta, né? Mas também diziam que o Luiz Gonzaga não cantava, né? Então já é uma grande vantagem pra gente, né? É, vantagem. Se o povo sabe que não quer não ver o nome pro povo, dança. Dança. Se o povo quer dançar, vamos dançar com o Viana. É a pegada diferente. Dois minutos, cinco minutos. A história é boa, forte, viu? É. A história é boa. A história é boa, ó. Eu mandei pra Manaus, ó, os caras do Manaus. Mandei pra Manaus. Vai lá lá, é Manal lá. quando tu me mostrar essa música eu fiquei lá doido é a música tu tem uma um velório